Horóscopo de fevereiro. O sol segue em aquário até dia 19, gerando mudança e renovação. Vênus em peixe mantém romantismo até o dia 1º e tem um bom aspecto em Plutão, trazendo maior compreensão nos relacionamentos. No dia 7, Vênus entra em ares e gera mais estresse e nervosismo nos relacionamentos. Marte em se agitarem até dia 16, cria necessidade de independência e autonomia. A partir do dia 16 de fevereiro até o dia 30, Marte entra em Capricórnio e estaremos mais determinados, focados e força de vontade. Mercúrio estará bem próximo de uma nova fase e retrógrado. E isso iniciará no dia 17, criando um ritmo mais lento e confusão mental. Devemos evitar tomar decisões. No dia 20, Júpiter em Capricórnio chega ao cêstio com Netuno em peixes, gerando uma fase de excelente para manifestação artísticas e culturais. No dia 21, Marte em Capricórnio faz um aspecto favorável com Urano em Touro, facilitando nossas vidas. Obá! Entre o dia 23, Domingo de Carnaval e 28, Vênus em Ares, estará em tensão com Júpiter e Plutão. O momento pede cuidado e cautela e gera prejuízo e perdas. Luas de Fevereiro. A primeira lua é increscente em Touro, dia 1º. Dia 8, Lua Cheia e Leão. Bom! Dia 15, Lua Minguante e Escorpião. Uau! Cuidado, hein? Ruim! Dia 23, Lua 9, em Peixes. Romantismo. Bom, agora, Aries. Como é que vai estar esse mês, Ariano, hein? Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho haverá êxito profissional. Aposte no conhecimento ligado à tecnologia para auxiliar e, através desses novos recursos, conseguir crescimento nessa fase. Para quem busca emprego, estará mais determinado e com oportunidades para impulsionar sua carreira de maneira mais assertiva. Vida amorosa. Solteiro, a vida social estará em alta. Uau! Novos compromissos poderão pintar e ajeitar ainda mais sua vida amorosa. Que bom, Ariano. Saiba discernir suas escolhas e seja mais feliz. Se casado, haverá mais maturidade e confiança na vida afetiva. Aproveite os bons momentos e usufrua de experiência a dois. Saúde. Momento é de relaxar. Pois é, você é muito estressado, né, Ariano? E de buscar equilíbrio mental e também espiritual. Alimente-se de maneira mais leve. Evite intoxicações, pois poderá ter problemas digestivos. Salmo 8, a cor é verde, o banho é manjericão para prosperidade, o banho é sempre de terça-feira. Números da sorte, 10, 21, 40, 17, 60, 33. Tourinho. Carreira, profissão e dinheirinho. No trabalho, as parcerias, oba, estarão facilitadas. Estou louca para fazer parceria. Estarão facilitadas e produtivas. E suas metas de longo prazo serão realizadas. Ai, que bom. Pessoas diferentes trarão novidades. Ai, que delícia. E ideias ligadas ao mundo tecnológicos vão agitar a sua vida profissional. Fábio, tá ouvindo, Fábio? Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, o momento é favorável para usar a sua criatividade e tornar suas iniciativas boas em relação à sua carreira. Vida amorosa. Tá solteiro? Os ventos estarão favoráveis. Os sonhos e buscas por um paro ideal poderão trazer contentamento e alegria. Taurina. Siga seu instinto e invista nesse novo relacionamento. Tá sozinha, querida? Vem gente aí. Está casada? Sua vida afetiva estará muito motivada. E sensualidade, que você é muito sensual, né, Taurina? Estará em alta. Os momentos a dois prometem complicidade e serão intensos na cama. Saúde. Saúde. A sua vitalidade estará em alta, graças a Deus. O momento é indicado para cuidar mais e mais da saúde espiritual e buscar se conectar mais com a sua religiosidade, para retirar energias negativas e de inveja que possam ser somatizadas à sua saúde física. Eu não sei se você sabe, né, Taurino? Mas você nunca, nunca pode falar dos seus projetos. Você tem os deuses da tua vida? Se você falar, olha, eu vou comprar uma casa, é cortado. Sabe? Nós, Taurinos, não podemos falar nada. Salmo, 91. Cor, dourada. Banho, girassol, semente, tá? Dia, sexta-feira. Números da sorte, 21, 43, 13. 17, 18, 40. Bom, né? Taurino falou, dançou. Geminiano. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, dedique-se ao máximo aos seus objetivos, sem achar que está exagerando. Pois tudo valerá a pena. Foco. Ô, gente que não tem foco. Pensa, pensa, pensa e não age. Na segunda quinzena do mês, haverá muito crescimento material. Ai, que delícia. Para quem busca trabalho, mude a estratégia e escolha novos caminhos para gerar maior fluidez. É o signo mais inteligente, mas ele pensa tanto que ele se exaure. Então, foca. Pensa em uma coisa por vez. O momento é de perceber que suas decisões e oportunidades dependem de planejamento. Amor. Se solteiro, a vida amorosa vai estar mil. Bom período para passeios e atividades culturais. Novas amizades serão estabelecidas e poderão viver amor com amigos. Se está casado ou comprometido, a união ganhará um upgrade e se tornará bem espiritualizado. Será um bom momento para a realização entre o casal e de muita colheita. Saúde. O momento é de maior resguardo em relação à sua coluna. Marcelo, olha isso, meu filho. O momento é de maior resguardo em relação à sua coluna. Meu filho está com problema de coluna. E a parte respiratória. Evite excessos que possam sobrecarregar sua saúde e gerar doenças crônicas nessa área. Salmo 12. A cor é branca. O banhinho é hortelã para energia. O dia da semana é quarta-feira. Números da sorte. 9,19,39,40,27,48. Câncer. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, o período será excelente para fazer novos contratos, negócios e crescer na carreira. Invista em mídias sociais e assuntos tecnológicos para estimular a sua vida profissional. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, busque conhecer a fundo todos os seus potenciais e divulgar melhor a sua imagem. Facilidade em entrevista de emprego. Que bom, canceriano. Vá de amarelo, hein? Amor. Solteiro. A fase é ótima para sair e rever amigos... Amigos antigos, hein? Poderá passar por novos desafios e deverá ter mais critério nas escolhas afetivas, para não se iludir. Pois é, canceriano se ilude fácil, né? Se está casado ou comprometido, use toda a sua criatividade para percorrer novos objetivos com seu par. O momento será construtivo. Saúde. Cuide da sua alimentação por conta do seu estômago, né, canceriano? A fase pode trazer propensão a intoxicações e retenção de líquido e aumento de peso. Rotina alimentar necessária. Salmo 59. Cor verde bem clarinho. O banho eucalipto para limpeza. Limpeza energética, tá? Dia da semana, segunda-feira, canceriano 8, 27, 43, 19, 40, 60. Números da sorte. Leãozinho. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho e as experiências obtidas anteriormente ajudarão no momento atual, gerando maior eficiência. Suas habilidades estarão em destaque e poderão surgir uma promoção. Leão é demais, né? Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, o momento será maravilhoso para entrevistas e novos empregos. Eu falei novos. Poderão surgir até o fim do período. Amor. Se solteiro, você estará em destaque entre a roda de amigos e sua liderança, charme e magnetismo. Poderá atrair muitos olhares. Mas, uau! O momento é de muitas conquistas. Está casado ou comprometido? Haverá maior maturidade e confiança no relacionamento, promovendo realizações e crescimento nos projetos a dois. Bem como concretização para sonhos a dois. Saúde. Para variar, circulação sanguínea será ponto fraco. Sempre, né? Busque também evitar estafas, pois você vai estar irritadíssimo e nervoso, gerando desgastes desnecessários. Salmo. Salmo, 123. A cor amarela. É óbvio que é sempre amarelo e dourado, né, leão? Banho. Dente de leão, para te acalmar. É lindo, né, o dente de leão. Dia da semana, domingo. Números da sorte. 12, 22, 47. 60, 33, 21. Virgem. Todo mundo acha que eu não gosto de seguir virgem. Eu adoro seguir virgem. É que vocês são sofridos, porque vocês são mediúnicos e vivem cheios de problemas de encosto. Eu aconselho a você fazer os cursos de reiki, né? Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho será um período de reconhecimento e muitos elogios. Aproveite a boa onda e deixe fluir todo o seu potencial e habilidade profissional. Para quem busca emprego, o momento será de renovação e realização rápida. Várias chances pintarão e você vai encarar e vai conseguir trabalho. Amor, tá solteiro? A vida estará agitada e você será bem solicitado, recebendo muitos convites para sair e conseguirá sim conhecer pessoas. Não será um momento de, infelizmente, romance duradouro. Mas vai ter muita paquera. Tá casado? A vida amorosa será animada e haverá muito romantismo. Passeios, viagens, programas com seu amor. Que bom! Saúde. Excelente para tratamento estético. Oi! Busque investir em tudo que possa harmonizar e fazer terapias como reiki, viu? Massagem, como a terapia, a acupuntura, salmo 22. A cor, todos os tons de azul. O banho para a sabedoria. Hum, salvia. Dia da semana, quarta-feira. Números da sorte. Um, dez, quarenta, vinte e sete, trinta e um, quinze. Libra. Oh, turma cheirosa, né? Oh, coisa boa, que é libriano bonito, né? Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho haverá força de vontade e determinação para alcançar seus objetivos. Você se destacará pela sua diplomacia e poder de comunicação. Ótimo período para desafios. Para quem busca emprego, divulgue seus talentos e habilidades e as suas chances serão maravilhosas, muitas novidades. Amor. Se solteiro, você buscará relacionamentos mais originais e criativos e estará muito exigente. Busque analisar com calma, pois promete novos amores. Este período. Se estiver comprometido, grande avaliação você fará e... Espera um pouquinho, vou repetir. Se estiver casado ou comprometido, haverá uma grande avaliação de situações passadas para que o relacionamento siga em frente. BO, minha querida, BO. Aceite a realidade e promova as mudanças necessárias. Saúde. O momento é propício para cuidar da saúde e doenças crônicas. Aproveite por um check-up. Faça seus exames anuais. Salmo 60. A cor laranja. Você sabe, né? Quando a gente escolhe uma cor laranja, a alma da gente está querendo alegria. Engraçado, ultimamente eu quero cores fortes. Minha alma está querendo alegria. Banho energético. Folha de pêssego. Ai, que delícia. Dia da semana. Sexta-feira. Números da sorte. 22, 14, 17, 52 e 80. Mas 80 não dá para jogar. Então, nós vamos no 27. Escorpião. Amo. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho. O período será de grande esforço e luta para provar seu merecimento. Não tenha medo de expor e mostrar seus talentos. Para quem busca oportunidade de emprego, o momento é de maior determinação e coragem. Para conseguir seus propósitos e abrir novos caminhos. Vida amorosa. Solteiro. Se solteiro, autoestima elevada e seu positivismo farão com que se exponha e mostre a tua alegria e tenha mais contato com pessoas. Com certeza, namore com alguém mais jovem do que você, que delícia. Se estiver casado, tire um tempo para o seu par para viagens especiais, principalmente em locais como o mar. Busque experiências no mar e na natureza. Saúde. O período é excelente para dietas e desintoxicação alimentar. E cuidados estéticos. Bastante líquido, pois seus lins podem estar necessitando. Salmo 16. A cor verde limão, que aliás está na moda, hein? Banho. Alecrim. Dia da semana. Sábado. Número da sorte. 21, 16, 40, 13, 10, 19. Sagitário. Esse signo da sorte, né? Um signo que vive para passear, né? Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, a virar mais liberdade, autonomia e independência na maneira de conduzir seus projetos. Cuidado com imprevistos financeiros. Na segunda quinzena vai faltar grana, hein? Economize mais. Para quem busca emprego, aquilo que estava indefinido será encaminhado de maneira produtiva. E você talvez consiga na segunda quinzena algo melhor. No amor, se solteiro, você tem que observar mais ao seu redor para que venha uma conquista bacana. Se você estiver casado ou comprometido, paciência, mais equilíbrio, mais amor. Fique um pouco mais dentro da sua casa com o seu amado. Saúde. Para variar, né? O ciático, coxas e fígado e circulação demandarão mais atenção nesse período. Mais caminhada e exercício. Salmo 111. A cor é rosa. O banho, pétalas de rosa branca para melhorar um pouquinho a tua ansiedade por conta de dinheiro que vai estar em falta esse mês para você. O dia da semana é quinta-feira. O número 12, 24, 30, 17, 42, 21. Adoro, Capricórnio. Também problema de encosto, de unidade. Tem que trabalhar essa parte de reiki. Carreira, profissão, dinheiro. É o signo que mais trabalha no planeta. No trabalho, seu ritmo mental estará mais dinâmico e sua percepção de tudo estará maior. Portanto, use-os para melhorar sua vida profissional. O momento é de estabelecer novas prioridades. Para quem busca oportunidade de trabalho, mude a sua rotina e procure novos conceitos na sua profissão. O momento é favorável para cursos de aprimoramento. No amor, se solteiro, a vida social estará agitada e você poderá se envolver com pessoas do seu círculo de amizades. Não esqueça de utilizar seu lado mais analítico e racional. Mais? Caracas! Se está casado ou comprometido, o momento será de receber amigos e curtir a vida a dois com pessoas que fazem bem e agregam ao seu redor e do seu par. Saúde! O momento é de cuidar bem da espiritualidade para que não se sobrecarregue tanto na saúde. Eu já falei que vocês são cheios de encostos, uma vez que você sempre tem problemas espirituais. Salmo 114, a cor é lilás e roxo. Banho, alfazema para purificação. O dia da semana é sábado, é 1, 21, 36, 40, 60, 27. Aquário! Você sabe, né? O aquário é um signo maravilhoso. Eles são humanitários, mas eles se mostram frios para as pessoas que vivem do lado, né? Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, usa o seu poder de comunicação e carisma, ou carisma mesmo, para abrir caminhos e estabelecer novos contratos e parcerias. Sua rapidez de decisão e de tomada de atentos facilitarão negócios. São rápidos, parece uma águia. Para quem busca emprego, seu pragmatismo, objetividade e assertividade estarão em alta, facilitando novas entrevistas e boa vaga. Aproveite! Aquário dificilmente fica sem emprego, hein? Vida amorosa. Se solteiro, a alegria de viver e disposição tomarão conta de sua vida e todos ao seu redor perceberão isso, gerando uma maior força de atração e magnetismo. Se casado ou comprometido, o momento é de organizar a casa com o par e buscar espaço para projetos a dois. Saúde, coloque em sua rotina algum tipo de atividade esportiva, pois a tendência a problemas circulatórios e câimbra será maior nesse período. Procure água, beber água, água, água. Salmo 4. É, amor, eu preciso usar turquesa. A cor é azul turquesa. Papel turquesa, roupa turquesa. Eu preciso usar azul turquesa. É a cor do dinheiro, eu vou vestir, eu uso turquesa. Banho energético. Pinho para trazer confiança. Dia da semana, segunda-feira. Números da sorte. 20, 40, 37, 10, 8, 18. Peixes. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, planeje seus objetivos de maneira realista, pois estará apto a tomar decisões mais acertadas. Defina bem seus propósitos e siga em frente. Para quem busca trabalho, esse é um momento muito favorável e ideal. Busque contatos de amigos e o meio social vai te facilitar. Amor. Se solteiro, amigos do passado irão te propor novos encontros e passeios e você poderá agitar bastante sua vida social. Você poderá se envolver com alguém que tenha afinidade, inclusive espiritual, que é o que você ama, né? Está casado? Irá procurar programa 2, que eles sejam mais místicos e que tenham a ver com a espiritualidade. Tudo voltado ao cultismo. Legal, né? Saúde. O momento é para cuidados maiores com excessos. Nada de goró, hein? Ou comida forte. Pois vai estar propenso a intoxicações. Bem como doenças... Deus me livre, contagiosas. Salmo 54. A cor é verde, água. O banho é a espada de São Jorge para defesa. O dia é segunda-feira. O pisciano é assim, ele fala assim, né? Adoro. O número da sorte é 20, 36, 40, 33, 18, 60. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E desejo a vocês um mês maravilhoso. Beijo! E aí, ó... E aí, ó...